como e quando vão resolver as questões que nós estamos a reclamar, que nunca dá mais refrescar, que são as questões que têm a ver com a revisão do nosso estatuto remuneratório, a questão do salário, a questão do aumento dos subsídios normais, a questão dos subsídios para os colegas que trabalham nas zonas mais afastadas. Aqui dizem que não são só os professores que estão nessas zonas, tudo muito bem, não são só os professores, mas as zonas do país onde só estão mesmo professores, estamos a ver também a questão do IRT que é preciso reduzir, estamos a ver a questão do pagamento do 13º de forma geral, de forma faseada ou por zonas, para que nós possamos ter esse salário, o 13º mês integral. Estamos também a reclamar, como os colegas sabem, a questão do subsídio de férias, que deve ser pago em folha separada, daquela folha onde é processado o salário mensal, quando este subsídio é pago. Estamos também a reivindicar a regulamentação da monodocência, porque os nossos colegas não podem continuar a trabalhar neste regime. O próprio ministro já reconheceu, inclusive, que foi um dos pontos de estrangulamento da própria reforma. Estamos também a exigir a questão dos colegas que estão nas carreiras de técnicos médios, que já são licenciados ou já têm graduação superior, no sentido de passarem para as categorias correspondentes ou para as carreiras correspondentes, assim como os colegas que foram para as categorias de entrada no âmbito da promoção, no sentido de fazerem a sua promoção. Mas também estamos a reivindicar a questão da remuneração dos titulares, dos detentores de cargo de chefia, de direção em chefia, os diretores, subdiretores, coordenadores, chefes de secretaria, no sentido de aqueles que ainda não têm o seu subsídio de direção em chefia, possam ter, porque há províncias do país onde esse subsídio, infelizmente, ainda não é pago. Nós também estamos a reivindicar a questão dos nossos colegas, que têm categorias de regime geral da função pública, que são chamados vulgarmente como funcionários administrativos, no sentido de eles fazerem um concurso público interno de ingressos, já que a nova lei de base da função pública já prevê isso, para que eles possam ir, então, para as carreiras dos professores, porque na condição em que eles se encontram atualmente, nós temos dito que estão numa condição muito difícil, que se assemelha ao morcego. Não são pássaros e nem são ratos, porque no regime geral da função pública. Não são tidos porque eles não trabalham lá, e aqui no setor da educação, muito menos, porque não possuem carreiras de professores. Então, estamos a exigir isso, colegas. São direitos nossos, não é? São direitos nossos e que não estamos a ver porquê que há tanto braço de ferro para a não materialização disso, e porquê que pessoas que vão num espaço, num horário nobre para análise, dizem que se os professores, que nós temos que nos conformar com o salário que nós temos, não nos podemos comparar aos juízes, enfim, como se os juízes tivessem estudado em escolas diferentes, onde nós não estudamos, ou como se os juízes tivessem se autoformado, e não passaram por uma escola e não tiveram nenhum professor. Então, não estamos a seguir aquilo que foi deliberado nas assembleias de trabalhadores no sábado.